Iniciando a entrevista coletiva com o Felipe Souto, que continua no Botafogo nesta temporada. Felipe, a primeira pergunta. Você terminou muito bem o brasileiro passado, inclusive fazendo gols. Novos jogadores chegaram este ano para o meio campo. O Paulo já conversou se vai continuar com você num esquema e se vai continuar como capitão da equipe? Bom dia, prazer estar falando aqui pela primeira vez no ano. A performance foi boa, minha e de toda a equipe, no ano passado. Conseguimos os resultados que nós almejávamos, esperávamos. E eu fico feliz de estar na história, de ter feito parte disso. Mas agora começa um novo ano, uma nova história a ser escrita, um novo momento. E eu espero ser tão importante ou mais importante do que foi ano passado. Agregando o que eu posso ao elenco, aos atletas novos. Tentando fazer com que eles se sintam o mais adaptados possível, assim, nesse primeiro momento. Porque não é fácil chegar num clube e já ter que jogar um campeonato do nível do Paulistão. Então eu espero ser importante mais uma vez. A próxima pergunta. Felipe, sei que falar de companheiros pode não ser muito legal. Porém, é inevitável a pergunta. Grupo a grupo. O montado este ano é superior em qualidade do que do ano passado? Perspectivas são realmente boas na sua análise? Eu acredito que analisar a qualidade é muito subjetivo. É muito difícil falar sobre se um jogador é melhor ou pior que outro. Eu acho até antiético da minha parte. E, como eu disse, é uma coisa muito pessoal. Tem jogador que eu brigo porque eu acho muito bom. Digo, por exemplo, na seleção, que estava na Copa agora. E muitas pessoas cravam que não é jogador para nível de seleção. Então, eu prefiro evitar esse tipo de comparação. Mas o fato é que alguns jogadores com mais bagagem chegaram. Jogadores um pouco mais experimentados nesse nível de competição que nós vamos jogar. como o caso do Osman, do próprio Diogo Silva. Jogadores que têm muito a agregar ao nosso time. Embora o ano passado, mesmo tendo um elenco novo, um elenco mais jovem, nós conseguimos resultados expressivos. Então, eu espero que com a entrada, com a chegada desses novos jogadores com mais experiência, as coisas sejam ainda melhores. Felipe, diferente do que aconteceu nas outras temporadas, este ano, a pré-temporada foi grande para os clubes e o Botafogo teve cerca de 60 dias para se preparar. Com isso, podemos cobrar desempenho do Botafogo já na primeira rodada ou, ainda assim, é necessário esperar algumas rodadas para fazer uma análise do que o time pode render? Esse é outro ponto muito dúbio, porque o que nós queremos é já iniciar ganhando. Nós queremos iniciar da melhor forma possível, fora de casa, conseguindo três pontos e vindo para dois jogos em casa, depois com uma perspectiva boa, melhor do que a inicial, ainda melhor por já ter três pontos. Então, e outra coisa, o futebol não permite esperar algum tempo. Eu acho que isso serve muito mais como desculpa do que como estratégia. Ninguém entra no jogo, ah, hoje pode perder porque ainda a equipe não está pronta. Isso não existe no futebol. Então, pelo nível de competitividade do nosso elenco, no ambiente interno e também pelo nível da competição que nós vamos iniciar amanhã, é necessário que a gente encare cada jogo como, de fato, ele precisa ser encarado, que é uma decisão, que é um passo muito importante para aquilo que a gente sonha. Felipe, no Botafogo, quando terminava um campeonato, no outro ano era contratado um time, mas os jogadores que se destacaram, como no seu caso, foram mantidos. Gostaria que você comentasse sobre isso e o que fez ficar no tricolor. Eu acho que isso é um processo natural, são frutos naturais de uma boa semeadura do clube. Eu creio que o fato de externamente as coisas estarem, internamente, em primeiro lugar, as coisas estarem se ajustando aqui, se organizando, o clube está cumprindo os compromissos em dia e agora, tendo um calendário um pouco mais atraente, todo mundo quer vir para cá. Nenhum jogador e quem está aqui também não quer sair, a não ser que seja algo para realmente mudar a realidade financeira e não é uma coisa tão comum, tão ordinária. Então, eu acho que, por vários fatores, principalmente esses dois, da organização do clube, do bom ambiente de trabalho também, então, os três fatores, organização do clube, bom ambiente de trabalho e um calendário muito bom ao longo da temporada, fazem com que eu tenha ficado, alguns outros também tenham ficado e outros jogadores também tenham aceitado a proposta de vir para cá. Felipe, a ausência do Xuxa muda muito o estilo de jogo e a configuração tática do meio campo do Botafogo? No elenco, qual atleta se aproxima mais das características do Xuxa para substituí-lo contra a portuguesa? Difícil falar sobre isso, porque eu sou um companheiro do Xuxa, não sou um comandante dele, né? O que eu posso dizer é que ele é um grande jogador, faz falta, obviamente, assim como faria em qualquer equipe, é um cara que tem um chute diferenciado, é um cara que participa muito do jogo, nos ajuda e tudo mais, todo mundo sabe disso, ele já provou isso, todos nós sabemos da qualidade dele, do que ele pode acrescentar ao nosso jogo, mas infelizmente ele não está nesse jogo, ele ainda está fora. Quem entrar, aquele velho clichê, com certeza vai dar o melhor, todo mundo sabe disso, porque está há 60 dias treinando, a maioria dos jogadores chegou no dia 21 de novembro, então já conhece o estilo do Paulo, já sabe também como as coisas funcionam aqui no clube, e vai tentar contribuir da melhor forma, porque no final das contas, o que importa é que o Botafogo seja uma equipe forte, aguerrida e que consiga os objetivos. E a última pergunta para você, Felipe, na sua opinião, essa sequência portuguesa, Palmeiras e Mirassol, terminar com 6 pontos, está ótimo? Eu só penso na portuguesa, o que vier pela frente já não está no meu controle, hoje o que está no controle das nossas ações aqui dentro do Botafogo, é esse jogo contra a portuguesa, depois vamos pensar no segundo passo, no terceiro, no quarto, mas as coisas têm que ser encaradas no seu devido tempo, e é assim que a gente vai entrar nesse palestão.